Inclusive quero te perguntar se você gosta de cuca e cuca de farofa. Te peguei agora, né? Uma pesquisa de doutorado da FURB trouxe mais informações sobre a iguaria tradicional e o consumo em três municípios brasileiros que receberam imigrantes germânicos durante o século XIX, incluindo Blumenau, você tem acompanhado aqui inclusive uma série muito especial toda quinta-feira desses 200 anos da imigração alemã aqui no Brasil. E a cuca, vamos combinar que é difícil encontrar alguém que não gosta, né? Quem não gosta a gente tem que desconfiar, mas tem gente que não gosta, né? Com certeza. Então vamos ver mais detalhes dessa pesquisa aí que é bem interessante feita pela FURB. Posso chamar? Tá tudo certo? Vamos lá então, balança aí pra mim. Açúcar, ovos, leite, óleo, farinha e fermento. Esses são os ingredientes da massa da cuca. E para a cobertura, uma farofa crocante e um acompanhamento que vai da criatividade de cada um. Desde muito jovem, a Graciela aprendeu a fazer a cuca com a avó e com a tia. Ela continua receita fielmente, fazendo inclusive o batismo, logo depois que a forma sai do forno. Eu gosto de quando a comida, ela tem história. Então, isso lembra a minha infância, lembra quando eu vi aquela cuca crescendo em cima do fogão a lenha, no canto do fogão a lenha. E o gostinho da raspinha do limão na farofa. Então, quando eu sento e como uma cuca que eu fiz, eu sempre vou lembrar de alguma coisa da minha infância. Isso é bem importante. E a cuca já trouxe conquistas na vida da Graciela. Ela já foi a ganhadora do concurso Blumenkuchen em 2021, com a cuca de amoras silvestres orgânicas. E sempre que pode, inova nos sabores. Sim, antigamente a gente não tinha tanta variedade, né? Até porque as coisas eram mais limitadas. Mas hoje em dia, a gente tem muita opção, né? Então, como diz a minha mãe, faz o que o teu coração mandar. Então, hoje eu tenho vontade de comer uma cuca de frutas vermelhas. Amanhã eu tô com vontade de comer uma cuca de maçã com calda de caramelo. Ou de pêssego, ou não. Hoje eu quero uma cuca tradicionalíssima, que é só a farofa. Então, todo dia é um dia. E também tem muito de, se um dia eu como algo que eu gosto, eu tento trazer isso pra minha maneira de cozinhar, de fazer a cuca. Então, às vezes eu misturo, dou uma editada no que eu comi na rua e trago pra casa, pra criar novos sabores. Já nasceu sabores novos. Por exemplo, a amora silvestre, que é a nossa amorinha de infância, aquela que tem o pé de espinho, que tem a bolinha branca no centro. Que é quando a gente era criança, era isso que a gente conhecia como amora. E eu levei pra cima da cuca. Eu não tinha visto isso ainda. E eu fiz pra ver se deu certo e foi super aprovada, tanto que eu já usei em outras receitas de cuca. E todas elas que eu botei a amora silvestre ficaram deliciosas. A cuca é um dos pratos mais importantes da culinária germânica aqui da nossa região. A receita foi trazida pelos imigrantes alemães há mais de 200 anos e adaptada aos ingredientes aqui encontrados. Por conta da sua relevância, o doce foi tema de pesquisa. Eu desenvolvi a dissertação de mestrado, pesquisando a respeito da cuca no Médio Vale do Itajaí e o que representa para o desenvolvimento dessa região. E aí concluído o mestrado, eu parti para o doutorado, também no programa de pós-graduação e desenvolvimento regional da FURB. Só que aí eu resolvi comparar o que representa a cuca ou os derivados do Strasselkuchen, que é de onde vem a comida original, entre aspas, né? Que é de onde veio a cuca, de onde a cuca derivou. Então eu fiz um comparativo. A pesquisa de doutorado investigou o consumo de cuca em três municípios brasileiros que receberam os imigrantes germânicos durante o século XIX. Blumenau, São Leopoldo do Rio Grande do Sul e Domingos Martins do Espírito Santo. Segundo a pesquisa, em Blumenau, o saber fazer ainda é predominante, mesmo que já tenha diminuído nos últimos anos. No município, a cuca consumida provém tanto de padarias e cuqueiras, quanto de feitas em casa, com receitas familiares, como o da Graciela. Cada família vai ter a sua receita, ou cada cozinheira vai ter a sua receita de cuca e não está errado. A cuca tem muitas possibilidades. Então sim, as receitas que tem dentro das famílias ainda são muito importantes para a manutenção do que a gente chama de saber fazer, né? Que é, além do consumo em si da cuca, eu ir na padaria e comprar uma cuca e consumir com a minha família, também saber fazer essa receita é muito importante para a manutenção dessa cultura, né? Durante o trabalho, a pesquisadora reforçou a importância da cuca para a gastronomia local e a elaboração de políticas públicas voltadas à preservação da iguaria. As cidades, quanto mais área rural e famílias, pequenas famílias produtoras presentes na área rural, mais forte é o hábito ou a prática de comer e fazer cuca. Então essas famílias agricultoras, elas têm que ser muito incentivadas a continuar com essas tradições de fazer e vender essas comidas tradicionais. Então acho importante que o poder público inclua essas famílias das políticas públicas que envolvam a promoção e a venda da cuca e outras comidas que a gente entende que são tradicionais da nossa região, para que essa cultura se mantenha e se perpetue. Eu nunca vou esquecer, a mãe do meu pai passou uma receita de uma cuca de coco para a minha mãe e a minha mãe passou para mim. E um dia eu fiz essa cuca e fui visitar essa filha da minha avó que morava em Itajaí, que também não é mais viva. Quando ela comeu, ela começou a chorar. Chorando ela me dizia que ela lembrava de tudo, de todas as coisas da infância dela que estavam ligadas naquele pedaço daquela cuca de coco. Então eu acho que a história da comida é importante. Essa afetividade, essa cozinha afetiva que eu chamo, te traz recordações e na sua maioria sempre são boas.